Oi gente! Sempre tem um tópico novo no Japão que não pode ser evitado. Hoje vamos falar sobre o tipo de sangue. Isso mesmo! A pesquisa do tipo de sangue japonês não é apenas uma superstição, eles acham que é uma ciência. É mesmo! É como, por exemplo, na empresa onde eu trabalhava. Os gestores da empresa costumavam usar tipos sanguíneos para melhorar a eficiência do trabalho. Uns 10 anos atrás, no primeiro dia, teve o treinamento, e aí os recém-chegados eram divididos de acordo com o tipo de sangue. Então aqueles com o tipo B tinham tendência a mais para discutir, digamos assim, e todos queriam expressar mais as suas opiniões. Hum, de ânimo forte! Sim, sim. As pessoas com o tipo sanguíneo A já não falavam muito, ficavam mais em silêncio assistindo os do tipo B discutirem. Já as pessoas com sangue tipo O eram motivadas. E tinha um grupo, outro grupo de pessoas, de todos os tipos sanguíneos ali, um grupo misturado. Por que não tinha algum grupo A, B? Eram poucas pessoas? É, existem muito poucas pessoas com o tipo sanguíneo A, B. Então, depois que o projeto inteiro terminou, aí que a empresa informou para a gente. Vocês foram divididos pelo tipo sanguíneo, e vimos que após esse agrupamento, o tipo sanguíneo, o resultado foi como a gente esperava. Então, durante o trabalho, o que eles faziam era estudar qual o tipo sanguíneo do líder de um grupo, e em seguida eles consideravam para onde designar cada pessoa. Eu acho que esse estudo é bastante significativo. Eu, por exemplo, pensava que o tipo de sangue mais antigo do mundo era o tipo O. Mais tarde, uma pesquisa no campo da biologia molecular mostrou que o tipo de sangue humano mais antigo, na verdade, não é o... Qual é? É o sangue tipo A. O sangue tipo A que produz o sangue tipo O devido à mutação. Mais tarde, o tipo sanguíneo mudou novamente, e aí o tipo B apareceu. E então, o mais recente que, nesse caso, é o sangue tipo AB. O sangue AB é um tipo de sangue mais almoçado? O sangue tipo AB é um tipo de sangue mais jovem e menos encontrado. Mas minha família toda é do tipo sanguíneo AB. Hum, isso é muito raro. Vocês pertencem a um grupo de novos humanos. Na verdade, o sangue tipo AB é encontrado principalmente na Ásia, mas especificamente no Japão. Sério? Sim. Lá no Japão, tem uma etnia especial num lugar chamado Hokkaido. Hum, Ainu? Ainu, isso. 20% da população de Ainu, quer dizer, um quinto da população, é de sangue AB. Isso é muito raro no mundo todo. Então, o sangue AB deve ser muito resistente ao frio, né? Você talvez não tenha ouvido falar disso, mas existe um país chamado Guatemala. Ah, como se você conhecesse. 95% das pessoas naquele país tem sangue tipo O. Já 61% das pessoas na Colômbia tem sangue tipo O. No Brasil e na Argentina, quase metade das pessoas tem sangue tipo O. E olha, 100% dos indígenas no Brasil tem sangue tipo O. Nos Estados Unidos, 44% da população tem sangue tipo O. Entendi. Na Ásia, os tipos de sangue são mais diversificados. Isso fez com que os asiáticos acreditassem que os tipos de sangue pudessem determinar a personalidade. Caso o Brasil, por exemplo, fosse 100% de sangue tipo O, não acreditariam que o tipo de sangue teria algo a ver com a personalidade. Seria ainda mais difícil verificar os efeitos dos outros tipos de sangue no Brasil. Mas como no Japão, na Coreia, na China, os tipos de sangue são mais diversificados, fica mais fácil de verificar isso. Embora na Ásia tenha uma grande diversificação, em alguns outros lugares não fica tão evidente assim. Por exemplo, 44% dos taiwaneses tem sangue tipo O. É um pouco parecido com o na Europa e América. Isso. Percebi que eles são muito animados quando foram para Taiwan. E no Japão? É, na verdade, os tipos de sangue na Ásia variam mais. Existem alguns países no mundo com muitas pessoas tendo o sangue tipo O. Você nem consegue imaginar a Suíça, por exemplo. A Suíça é muito semelhante com... Com o quê? Japão? Isso. A tecnologia deles, a força de pesquisa. Isso mesmo. Os países nórdicos têm uma grande quantidade de sangue tipo A. Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca. Todos os países com muitas pessoas do sangue tipo A. E quanto à Alemanha? 43% da população da Alemanha tem sangue tipo A. A Alemanha também é muito semelhante. Então, essas pessoas com sangue tipo A podem ser colocadas em uma unidade de pesquisa científica. Eles são muito rigorosos. Isso. Ou então, em uma indústria de manufatura, eles poderiam fazer um bom uso de seus talentos. E na China? As pessoas com sangue tipo B em todo o mundo estão principalmente concentradas na Ásia. Mas o país com mais sangue tipo B não é China, é a Índia. A Índia tem uma grande população. 41% da população de lá é de sangue tipo B. A China tem apenas 29%. É pouco, né? Não é tão pouco assim. Tailândia tem 33%, Vietnã 30%, a Coreia do Sul também 30%. Parece pouco. O que você acha? Tipo... O que você acha sobre os indianos? Inteligentes, não são? Eles são bons em matemática. Então, será que isso quer dizer que as pessoas com sangue tipo B são mais inteligentes? Acho que sim. É, também acho. A única coisa que tenho de especial é só esse dedo mais longo. E eu, um cabeção. É, na verdade não existem países que tenham muitas pessoas com sangue AB. Então, eu consigo lidar muito bem com pessoas com tipo de sangue AB, mas os japoneses montam distância dessas pessoas. Eles costumavam pensar que as pessoas com tipo de sangue AB eram meio estranhas, mas dizem que mudaram o ponto de vista sobre essas pessoas com sangue AB. Agora, acham que as pessoas com sangue tipo AB são gênios. Eles acham que há mais artistas com sangue tipo B e acham que há mais cientistas com sangue tipo A. Existem muitas pessoas ricas com sangue tipo O. Então, nós dois não temos chance nenhuma. É, não temos chance mesmo. Não importa o esforço que a gente faça. Então, temos que aceitar a realidade. Certo. Vamos ser artistas, então. Na lista de homens mais ricos do mundo, metade dos dez primeiros tem sangue tipo O. O resto não é do tipo O sanguíneo A, o resto é sangue tipo B. Então, eu ainda tenho chance. Sim, sim. Existem tipos sanguíneos A e AB na lista? Tem. Temos que nos esforçar. As pessoas com tipo sanguíneo A não buscam dinheiro. Sim, elas não consideram o dinheiro como uma coisa mais importante. Mas as pessoas com sangue tipo O e B são mais ativas. Elas são muito ativas, então querem ganhar mais. Só gostam de dinheiro? Isso mesmo. As pessoas tipicamente ricas com sangue tipo O, como Bill Gates, Mayun, Liu Changdong, Mahuatang. Eles são as pessoas com sangue tipo O, incluindo o Somazayoshi do Japão. Zuckerberg do Facebook tem sangue tipo O, Jobs tem sangue tipo O. Eu quero ser amiga de pessoas com sangue tipo O. Mas tem um empresário de sucesso que possui sangue tipo O, viu? Hum? Sim, olha só o nome dele, Matsushita Konosuke. Ele também trabalha com pesquisas científicas. Isso, concordo. A maioria dos ganhadores do prêmio Nobel também tem sangue tipo O. Aproximadamente a mesma quantidade de pessoas com sangue tipo B e com tipo A. Também tem muitos pesquisadores com sangue tipo B. Mas todos ganharam prêmios literários. Não tem muita coordenação entre as mãos e pés? É verdade. Baseball é um esporte com um pouco de individualismo. O futebol não depende da habilidade individual, mas da cooperação do grupo. As pessoas com sangue tipo B são um pouco mais fracas na cooperação. Então, para esportes em grupo, se procura sangue tipo A. O trabalho individual depende principalmente do sangue tipo B. Na verdade, há outro estudo no Japão que diz o porquê o tipo de sangue determina a personalidade. É porque o tipo sanguíneo afeta a imunidade humana. E essa imunidade determina o caráter de uma pessoa. Entre todos os tipos de sangue, a imunidade mais forte é o sangue tipo O. As pessoas com sangue tipo O não adoecem muito. Portanto, as pessoas com esse tipo de sangue são abertas e ativas. Elas são aventureiras. Relativamente, o mais fraco é o sangue AB. Portanto, as pessoas com sangue do tipo AB são relativamente sensíveis ao mundo exterior. Elas não ousam entrar em contato com o mundo exterior. Assim, desde os tempos antigos, o sangue tipo A é ligeiramente mais forte que o tipo AB. Mas também é fraco. A imunidade japonesa é extremamente fraca. Não acredito. As pessoas do Japão têm uma vida tão longa. É porque as condições médicas são melhores lá. Eles vão ao médico regularmente. E se eles ainda estão bem, sem precisar consultar o médico, é porque eles são sangue tipo O. E em segundo lugar, vem as pessoas com sangue tipo B, que são saudáveis também. E é por isso que as pessoas com sangue tipo A também são mais conservadoras. Eu mesma não gosto muito de entrar em casa com os sapatos. Mesmo os sapatos estando limpos, não gosto. Na verdade, a imunidade desde os tempos antigos formou sua personalidade gradualmente. Entendi. Muito detalhado e adequado, por sinal. Sim, você tem que planejar tudo. Legal. É legal mesmo. Eles gostam de explorar o mundo, ir à floresta, caçar. Eita. Sabe as características dos nômades? Eles podem ir a qualquer lugar. Nada é um problema para eles. De acordo com um especialista não autorizado... Peraí, e quem é esse especialista não autorizado? É meu pai. Meu pai estuda sangue também. Entendi. Por isso, acredito no tipo de sangue, desde que era criança. Seu pai estuda sangue? Sim. Certa vez, ele escreveu uma tese para uma pesquisa acadêmica. Para isso, ele visitou muitos presídios. Presídios? Para estudar o tipo de sangue dos prisioneiros? Isso. Então... Os resultados mostraram que os assassinos são todos de sangue tipo B.